Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, seguinte, hoje é um vídeo muito especial. Pra quem não sabe, eu vou ter que começar esse vídeo rápido porque eu já tenho que sair. Pra quem não sabe, a Lívia, a nossa filha adotiva, né, filha adotiva, nunca teve material escolar, nunca na vida, entendeu? Ela tá entrando agora numa nova série da Escolinha que requer materiais escolares. Então vai ser a primeira vez que ela vai ganhar material escolar na vida, mano. Eu não sei como vai ser a reação, eu quero ver, eu já imagino como que ela vai escolher, mas vai ser tudo por conta dela. A gente vai dar tudo o que ela quiser de material escolar, mano, é um sonho. E eu lembro quando eu tava entrando na escola que tipo assim, véi, material escolar, às vezes eu queria um, só que às vezes a gente não tinha dinheiro pra comprar aquele, a gente comprava um mais barato e tudo mais. Dessa vez não vai ser assim, a Lívia vai poder pegar o que ela quiser, galera. Demorou? Vamos lá, vem comigo, bora pra lá que agora eu quero ver qual vai ser a reação da Lívia. Deixa o like, se inscreve no canal e bora comigo. Rapaziada, chegamos aqui na loja e chegou a hora de mostrar as coisas pra Lívia, né? Pode escolher o que você quiser, viu? O que você quiser, de material escolar que você precisa. Vamos nos cadernos? Pra começar, o que você acha, meu bem? Acho legal. Caderno, então vamos lá nos cadernos pra ver qual que você vai escolher. É aqui, ó, vem. Aí, olha a Lívia, olha o tanto de caderno aí. Pode escolher. Caraca, já escolheu? Nossa, isso é um cachorrinho? É um cachorrinho mais fofo. É um cachorrinho fofa. Olha isso. Amor, eu acho que ela já escolheu o dela. Olha que bonitinho. Ah, mostra esse pra ela, é da Barbie. Já trocou. Ela já escolheu, mas ela já trocou. Você preferiu o da Barbie? Tem um tanto de opções, ó. Olha a Barbie de outras formas. Eles colocaram muito em cima da Barbie e as crianças não conseguem enxergar. Gente, ela parece que tá no céu, véi. Ela nunca viu tanto caderno do jeito que ela quer na vida dela. Sabe que ela já trocou cinco vezes, né? Toda hora que eu mostro, ela pega. Qual que você preferiu? Ó, aqui ela dançando. Aqui ela sendo estilista. Aqui ela arrumando pra ir pra escola. Aqui ela brincando com a gatinha dela. Qual que você preferiu? Essa aqui dela dançando. Nossa senhora, que tanto. Tanto, né? Aqui vai ter todas as opções, né? Esse aqui, ó. Ó, essa ela já viu. Acho que ela já viu todas. Eita, ela já viu todas. Ela já viu todas as opções. Olha por dentro, que legal. Tá, então esse vai ser seu caderno. Vamos levar... Essa é a imagem. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Então, esse vai ser o caderno. Agora vamos pra onde? Não sei. Vem, Lívia. Vamos escolher outra coisa agora. Olha o tanto de bolsinha que tem. Pode escolher uma pra você. Pra você guardar os lápis. Os lápis de cor, as canetinhas. Acho que essa é tipo Barbie, Lívia. Ela vai direto nos rosas, assim, amiga? Acho que ela gosta de rosas. Nos corrigindo. Uai, Lívia. Será que não tem um da Barbie, não? Não tem, não. Olha aqui os das princesas. Qual que você tá escolhendo, Lívia? Esse é das princesas. Eu acho que esse é o caderno da Rapunzel, né? Ah, da Rapunzel? Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Me ajuda a pegar esse aqui da Rapunzel, que ela gostou, ó. Essa não é a Rapunzel, não, Lívia. É, uai, né, não? É. Não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque aqui tá mais fácil, ó. Ah, olha o tanto de princesa aí. Essa tem cara de Rapunzel? Sim. Essa tem. Qual princesa que é essa? Essa é a Rapunzel? Não. Essa é a princesa sofinha. Sofia. Sofia. Ah, te conhece? Ela conhece mais de princesa do que a gente, amor. Nossa, que tanto de Sofia. É a princesa Sofia, aquela? E quem que é a Sofia? É a última tia tinha no desenho, né? Ah. Ih, Lili, a gente achou da Barbie. Gente, olha como tá escondida. Alguém escondeu. Ela gostou. Ela gostou. Sou preferida? Nossa, gente, olha que linda também. Cheia de brilho, glitter. Essa é bonita, hein? Combinou com o seu caderno. Barbie, Barbie. Gostei, hein? Gostou? Eu gostei, achei bonita. Hoje falta o seguinte, como é que a gente vai ter só a bolsinha? Precisa agora de o quê? Lápis. Lápis de cor. Gente, olha, eu tenho que falar de todos os dias que o meu lápis dele sumiu. Ai, entendi. O lápis sumiu, meu bem. O lápis sumiu. Vamos lá comprar o lápis de cor pra você? Sim. Então, velho, dá a mãozinha. Vamos lá. Dá pra você escolher, ó. Que bonito. A gente pode comprar... Ela já foi mais rosa aqui. Ela gostou desse, ó. Você gostou desse? Isso tem lápis de cor, não é? É. Lápis de cor. Você quer esse? Sim. Então, a gente vai levar esse, tem esse, tem esse. Posso falar uma coisa? É o seguinte, ela quer esse, mas lápis de cor eu tenho que ver qual que a professora pediu. Por quê? Eu pedi a lista de material dela, então eu tô com a lista aqui e eu preciso saber se é essa marca que a professora pediu ou não, né? É verdade. Você tem que comprar a marca que a sua professora pediu, tá bom? Mas a gente pode levar esse também, qualquer coisa, só pra ter. O que você acha? Só pra ter outra opção? É, uai. Mas a gente vai ver, a gente vai pensar. A Dinda vai trazer uma surpresa pra você, tá bom? Ela tá lá buscando, daqui a pouco ela vai trazer. Enquanto isso, olha o que a gente achou da Barbie, a bateria. Uma bateria da Barbie. Eu acento, eu acento o microfone da Barbie, deixa eu acento. Você achou o microfone da Barbie? Caraca, olha só. Uma barraca de bolinhas da Barbie, igual aquela sua barraca, só que essa aqui tem bolinhas, olha só que legal. Só que isso não é de escola. A gente primeiro vai comprar seu material escolar, depois a gente compra os brinquedos, pode ser? Pode ser. Então agora vamos esperar só a Dinda aparecer com sua surpresa, tá? Lívia, fecha os olhinhos. Fecha, tampa os olhos com a mão. Isso. Amor, vem atrás assim. Vamos entregar uma surpresa. Não pode olhar ainda, ela tá olhando. Tampa os olhinhos. Uma surpresa por vez, a primeira é essa, ó. Leva lá. Lívia, lembra que você tava sem cola na escola? Lembra? Sim. Então, uma cola da Barbie. Essa é a primeira surpresa. Olha só, agora você vai colar igual a Barbie. Mas calma que tem mais surpresa. Fecha os olhinhos de novo. Isso. Calma. Qual que é a outra? Ó, agora... Para baixo. Isso aqui, dessa personagem. Lívia, você lembra que você tava sem tesoura? Lembro. Então agora você tem a tesoura da Barbie. Calma que tem mais. Fecha os olhos de novo. Ó, esses aqui eu acho que você pode entregar junto. É dessa personagem. Eu peguei duas borrachinhas diferentes aqui em cima. Lívia, você lembra que você tava sem lápis e borracha? Sim. Agora você tem da Barbie também. Calma que tem mais. Põe aqui, Lívia. Põe suas coisas aí, junto com as outras coisas que você já tem. E agora, a última surpresa. Vem cá, galera. Deixa eu explicar. Peguei duas. Fica aí, fica aí. Eu peguei duas, mas eu acho que eu já sei qual que ela vai escolher, né? É, com certeza. Essa aqui ela gosta. Vamos lá levar pra ela. Tá preparada? Sim. Então, panan! Duas lancheiras. Só que você vai ter que escolher uma das duas. Você quer essa ou você quer essa da Barbie? Essa. Qual? Você escolheu? Essa. Ó, gente. Tem como. Ó, vamos abrir aqui pra ver. Já era de se imaginar. Dentro. E você vai pôr o que aqui? Lápis. Lápis. Não, mas isso é lancheira. Ah, é verdade. É pra pôr comidinha que você vai levar na escola. A lanche... O lápis é esse aqui. É na bolsinha que a gente pegou. Você vai ser a garota... Gente, olha isso. O cabelo da Barbie, que ela tá, né? Fala pra galera como que foi pintar seu cabelo de rosa. Imaginante. Imaginante. Acho que ela queria falar emocionante, né? Impressionante, né, Lívia? É. Você gostou dos seus presentes? Sim. Ela gostou demais, mano, dos presentes. Ela gostou demais. Ela nunca teve material escolar assim, sabe? Ela sempre tinha era o básico do básico. Até porque ela tá subindo na escolinha agora. É recente essa ida da escola dela, né? Então, quando a criança começa a ir na escola, ela tem que ter um material escolar. Então, estamos dando agora pela primeira vez um super material escolar pra ela, mano. Com tudo que ela gosta. Bom. Ela que tá escolhendo. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos em casa aqui agora. E olha só, já colocamos todos os presentes da Lívia em cima do sofá. Olha só. Olha que coisa linda, velho. Olha isso, mano. Tudo que ela escolhe... Você gostou, Lívia? Sim. Gostou? Lívia, eu quero essa lancheira pra mim? Não. Ah, eu quero. Eu quero ela. Olha isso, mano. Ela é toda linda, mano. Olha isso. Grande. Cabe muita comida aqui dentro. Posso levar ela pra mim? Não. Não pode, não? Ah, é igual a barba de fada que tem na minha cabana, né? Ah, é igual a barba de fada que tem na sua cabana? Olha só, gente. Olha tanto de coisa. Mano, ela preferiu tudo assim, ó. Olha só. Olha esse livro, mano. Livro não, né? É caderno de escrever. Olha só. Legal esse caderno, hein? Legal. Você gostou, Lívia? Olha pra vocês verem, gente. Ela tem uma barraca aqui que a gente montou no quarto. Que é da Barbie também. E pra vocês terem uma ideia, vocês vão acreditar. Ela dorme dentro dessa barraca toda noite, mano. Vou botar pra vocês como é que ela tá agora, ó. Tem a barraca aqui, ó. Deixa eu fazer assim que vocês vão ver melhor. Tá vendo? A barraca toda, a Barbie igual ela gosta. Toda rosa. A gente colocou muita coisa aqui. Tá muito gostoso. Deve estar... Até eu vou preferir dormir aqui dentro. Só que não me cabe, né? Só cabe ela. Então, ela deita aqui. Ela sente que ela tá na casinha dela, entendeu? Ela dorme aqui dentro. Colocou umas almofadas. Pergunta se ela quer dormir com a gente. Dormir num colchão. Não quer. Não quer. Ela só quer dormir na cabaninha dela, mano. Mas não tem jeito. Ela prefere dormir na cabaninha. Então, o que a gente pode fazer, né, amor? A gente pode deixar. É. Eu lembro quando eu era pequeno, velho. Eu fazia a cabaninha com a almofada de sofá. E dormia da cabaninha também. Só que a minha era feita com a almofada de sofá. Porque eu não tinha cabaninha assim. Ela tem, mano. A cabaninha do jeito que ela gosta. Então, agora ela tem tudo do jeito que ela gosta, meu irmão. É sério. É como ela disse, né? O que ela disse? Que ela tá imaginando? Era imaginando, mas era... Como que era a palavra? Eu esqueci também. Mas olha, ela já tá até abrindo. Vai escrever muito aí nesse caderno, né, Lívia? É. Com esse lápis aqui, ó. Da Barbie. Olha só, mano. Ela tem tudo agora. Não é apontador, não. Isso é uma borracha. Mas, enfim. Depois vamos fazer um desenho bem bonito. Você com esse lápis e eu com esse aqui, ó. Pode ser? Se a gente errar, a gente usa essa borracha aqui. Pode ser? Pode ser. Mas eu não consigo desenhar nada. Por que você não consegue? Mas porque eu tenho só quatro anos. Ah. Eu não sei ainda. Ô, gente. Ela tá chateada porque... Ela tem só quatro anos e não sabe ainda desenhar. Lívia, mas você sabe desenhar sim. Depois você quer que o Dinho te ensina? Eu posso te ensinar. Você quer? Quero. Então depois eu vou te ensinar, viu? A galera aqui no canal, a galera sabe que eu desenho bem. Eu sei rabiscar. Eu sei fazer alguma coisinha sair no papel. Não sou nenhum profissional não, mas alguma coisinha eu sei fazer. Então depois eu vou te ensinar. Pode ser? Pode ser, mas eu tenho desenho até mais. Tá. Então você vai desenhar tudo, tá? A Lívia amou as coisas dela. Amou os presentes dela. Ela tá extremamente feliz, mano. Porque ela tá com o material escolar que ela já queria ter pra escolinha. E ao mesmo tempo é o material escolar do que ela gosta. Entendeu? Ela gosta desses desenhos. Ela gosta das coisas. Pegou o material escolar todo dela. Desse... Desse... Desse assunto que ela gosta. E acabou, mano. Entendeu? Ela tá muito feliz. E eu espero que vocês tenham curtido, véi. Espero que vocês tenham curtido. Eu quero trazer mais vídeos assim com a Lívia. Igual a gente levou a Lívia pro zoológico pela primeira vez. A gente já levou a Lívia em vários lugares pela primeira vez. E se vocês quiserem que eu continue trazendo isso aqui com a Lívia pra vocês. É só deixar bastante like. Fechou? Inclusive eu tô querendo levar a Lívia num parque de diversões, mano. Acho que ela nunca foi e ela vai gostar bastante. Vou falar até baixo. Porque ela não pode ouvir não. É surpresa. Enfim, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau. Tchau.